Não dá pra nem viajar, não dá pra nem no serviço Não é não, filho? São duas pessoas Ô, filho, por favor Frábio! Pare de me beliscar, velho Eu não vou andar com você Por que você está me beliscando? Porque você quase bateu Olha que chicote de mim, meu Porque você quase bateu, meu filho Como assim quase bateu? Quase bateu com aquele carro Ó, eu vou descer Leva pra casa Para de me beliscar, velho Para de beliscar Vai pra casa Quero ir pra casa Quero ir pra casa Olha só a marca de unha aqui, ó Olha só a marca de unha aqui O que que está fazendo? O que que está fazendo? Vai morrer Imagina de repente se alguém sair do portão Vai bater Entrou no buraco Vai devagar Aqui está cheio de buraco Devagar Vai cair no rio Vai bater atrás Ô, filho Brinca Não faz brincadeira Ô Você vai morrer, hein, se fizer isso Morrer o que, velho? Você vai morrer Meu, olha só o que você fez aqui Tá vendo? Fiquei com medo, né, menino? Pelo amor de Deus, meu Ai, ai, ai Ai, eu não vou mandar o senhor toda andar junto com você, não? Por quê? Não vai morrer ataque de coração Por quê? Ô, não vai mais fazer Eu vou descer, filho Para de beliscar, velho Chega, eu vou pra casa Me leva Me leva pra casa Filho, por favor Não fica fazendo Para de beliscar, velho Meu, o que é isso? Não vai fazer isso Não vai fazer isso Ricardo Não vai fazer isso Não vai fazer isso Se de repente o carro sair O que vai acontecer? Eu quero ir pra casa 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 Eu quero ir pra casa Ou de repente se alguém sair Vai baixar o carro Vai bater Para, para, para Se alguém de repente se sair da garagem Vai chocar Filho Não vai fazer isso Por favor Eu não quero perder meu filho Filho Tá entendendo? Tá entendendo, filho? Ah, coração Não vai fazer isso Não vai fazer isso Não vai fazer isso